A partir de agora, a gente vai falar sobre o Alzheimer, perda da memória, déficit na linguagem e no raciocínio. Você conhece esses sintomas? Eles são comuns em pessoas com mais de 65 anos com Alzheimer. Mas também aparece em pessoas mais novas, chamado de Alzheimer precoce. E quem conversa com a gente é a doutora Glenda Moreira Geriatra. Um prazer te receber aqui, doutora. Bom dia. Doutora Glenda, o que é de fato o Alzheimer precoce, hein? A gente está ouvindo falar disso, é bem importante, porque a gente começa a ficar atento a coisas que você acabou de falar, Carla. Atenção, concentração. Acho que muitos já ouviram isso agora e disseram, nossa, será que eu tenho Alzheimer? Porque a gente está numa geração de muito trabalho, uma fase adulta muito ativa, com muita necessidade de atenção plena. E a gente não está tendo, porque a gente está tendo geralmente bastante sobrecarga. Falo até de gerações, de etapas de vida, por exemplo, Carla, de mulheres, nós, por exemplo, onde a gente vai ter mudanças hormonais. E que isso também causa questões em relação à atenção e à concentração. Então, eu imagino que uma alerta desse gere aí um pouco de ansiedade. E por falar em ansiedade, é aí que está. Um dos grandes sintomas desse dito Alzheimer precoce, que é uma forma, assim, de Alzheimer rara, 1 a 6% da população mundial pode estar sofrendo ou estar em processo de um Alzheimer precoce, que é dito precoce por ser abaixo de 60 anos, 65 anos. Esse número muda um pouco só pela cronologia do país, né? Em alguns lugares, a terceira idade começa a partir de 60, como é aqui pra gente, no Brasil. Então, esse grupo de pessoas tem o Irelion set, que é o início precoce, que tem uma forte influência genética. E isso é bem raro mesmo. Porém, é bom que a gente fique atento e, normalmente, tem uma história familiar de uma geração inteira que tem a demência instalada, diagnosticada. Então, é raro. Porém, eu quero que a gente pegue esse gancho e chame a atenção para o fato de que Alzheimer, sim, quando foi descrito pelo Alois Alzheimer, um alemão, ele descreveu em uma mulher abaixo de 60 anos. Então, pra lembrar que a doença tardia, ela tem as mesmas características do precoce. Porém, o idoso, quando já tem hipertensão, diabetes e outras patologias crônicas, ele acaba tendo um cérebro que passou por várias outras, vamos dizer assim, lesões ou vários outros estresses que acabam acelerando o processo cognitivo. Estou falando do tardio, né? E o precoce é essa coisa que a gente chama atenção. Você está pleno com as suas capacidades executivas em funcionamento, você está trabalhando em vida ativa. Então, acaba que a ansiedade cresce muito quando você percebe que a sua atenção mudou, que você perdeu planos, projetos, datas, né? Que você está tendo esse processo, você tem mais consciência desse processo e acaba gerando muito mais sintomas de ansiedade e depressão no início. Porém, isso é bem frequente em toda situação de demência. É, e é interessante, doutora Glenda, isso que você colocou aqui pra gente, porque eu mesma estou aqui, às vezes, apresentando o programa, tenho uma palavrinha, tem alguma coisa que eu tenho que falar e eu já não lembro. ou em um bate-papo, uma conversa com alguém, aí eu fico, pra lembrar o nome da pessoa, pra lembrar o nome de alguma coisa, eu não consigo lembrar. E é incrível como isso tem acontecido com muita frequência. As pessoas também têm associado muito isso, doutora Glenda, à questão da Covid-19. Tem relação? Excelente lembrança. Porque a gente, falando aqui no começo, no Alzheimer Precoce, a gente tem que falar do perda cognitiva do Covid. Cada vez mais vão sair trabalhos científicos demonstrando como isso está acontecendo. E sim, tem relação. Existe um processo de envelhecimento pelo acometimento cerebral, pelo vírus. E eu digo a vocês que isso não é tão incomum em outras viroses. Porém, a Covid veio alarmar, porque como algo que foi pandêmico, gera hoje vários aprendizados. E sim, existe uma perda cognitiva. Que, se eu já estiver num nível de reserva funcional do meu cérebro, das minhas habilidades, menor, eu posso ter acelerado esse processo. E hoje eu estar numa síndrome demencial, né? Pós-Covid. Isso é verdade, principalmente quando a gente fala da Covid longa. E em qualquer idade, tá, Carla? Necessariamente não é no idoso. Exatamente. E eu tenho conversado, inclusive, com várias amigas minhas que falam a mesma coisa. Então, por isso, a gente tem que ficar realmente muito atenta a todos esses sinais que nos acometem. Essa semana, doutora Glenda, na segunda-feira, infelizmente, eu perdi a minha eterna sogra, a dona Maria Áurea, a avó do meu filho, praticamente criou o meu filho. Ela criou o meu filho, na verdade. Ele é como uma mãe pra ela. E ela tinha Alzheimer. O interessante é que ela ia completar agora, dia 30, 85 anos, né? E veio a óbito, na segunda, um infarto fulminante. E ela já tinha o Alzheimer aí há alguns anos. E é incrível como, assim, a vida da gente pega a gente de surpresa, né? Mas aí eu queria saber essa correlação. Um paciente que ele tem um Alzheimer, ele tem alguma correlação com... Sistema cardiovascular, infarto? Sistema cardiovascular. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Falo, falo sim. Primeiro, meus sentimentos por ela, por essa perda, normalmente a gente sente bastante. Ai, muito triste, né? A gente sabe que vamos, né? Mas é um processo de desapego. Eu sinto por vocês, mas também deixo o legado, né? Que vocês têm aí do amor e do afeto. Gente, quando a gente fala em cérebro, eu queria lembrar, né? A gente tá falando do tecócio, a gente fala da genética. Mas se a gente tá falando num órgão, e eu quero colocar isso bem claro, você, a pessoa, tem uma mente, um cérebro que é um aparelhozinho, e como é o coração, como é o rim. E ele é feito com vasos também. Então todos os fatores de risco que envolvem o sistema cardíaco, que tá muito na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Informações sobre não fume, não beba, cuide da hipertensão do diabetes, faça atividade física regular, 50 minutos diários, né? Isso é recomendação da Organização Mundial de Saúde, como alimentos sem gordura, sem fritura, não cancerígenos, e assim vai. Está valendo para também prevenção de Alzheimer. E muito. Então a relação cardiovascular, vamos mudar para cardio-cérebro-vascular. Vamos mudar para entender que do jeito que eu faço para prevenir infartos, que é uma coisa que tem a morte súbita pelo infarto, eu também uso as mesmas medidas para poupar meu cérebro, também prevenir o Alzheimer tardio, né? E sim, tem relação bastante, Carla, normalmente. Mas tem uma antes que isso. Por sermos idosos, a partir do momento, mulher, acima de 80 anos, 50% tem lesões graves coronarianas, silenciosas, e que sim, podem gerar essa situação que você relatou. No caso do Alzheimer precoce, ele se intensifica mais rápido? Ele pode ser mais agressivo, doutora? Naturalmente. Naturalmente, por ter essa força genética, ele acaba vencendo o que a gente está falando, que é o fenótipo, que é tudo isso que a gente falou antes, né? Os fatores que você deixou o seu cérebro passar, os traumas, os excessos, que aí eu vou só pagar a conta lá tarde, lá na terceira idade avançada, no precoce, por ser esse fator genético muito importante, mesmo que eu tenha todo o estilo de vida saudável, a doença anda de uma forma muito mais acelerada, sem dúvida. Tem um filme, que é relativamente antigo, se a gente pensar, que chama Para Sempre Alice, onde é uma mulher, inclusive, né? Uma mulher de nível superior, pós-doc, professora universitária, e assistir o filme é interessante para a gente entender como acontece todos esses fatores que a gente falou aqui, inclusive a ansiedade na detecção do apagão, né? Daquela coisa que a minha memória foi. Como é que fica isso tudo, como fica todo esse entendimento e como é rápido o avanço, né? E aí eu recomendo, gente, que quem tem história familiar, procure geneticistas, a gente tem grandes profissionais na cidade também, acho que podem conversar melhor sobre isso, né? Agora, doutora Glenda, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para perguntar também sobre a questão da geriatria. Vamos. Porque muitas vezes a gente fica falando assim, ah, só vai no geriatra quem é idoso. E eu gostaria muito de chamar a atenção das pessoas em relação à busca pelo pediatra, que quando a gente fica imaginando é isso, é pior, porque a gente já pode começar a ir no geriatra a partir de 40, 50, né, doutora? Essa questão da geriatria ainda é uma especialidade nova para nós brasileiros, né? Mas assim, temos poucos geriatras ainda, porém, quando eu cheguei aqui eram 3, hoje são mais de 20, né? A gente, inclusive, tem programa de residência médica instalado na HUF por uma equipe que faça o parte. Então, lembrar que geriatria vai crescendo. É a medicina, tá, gente? Então, não é só a medicina que traz saúde na longevidade, mas, porém, e eu geriatra? Se eu já tenho fatores de risco, como a gente citou aqui, conversar sobre essas questões que a gente acabou de falar de demência precoce, conversar sobre climatério também apoia bastante. Eu tenho muitos pacientes na faixa etária entre 40 e 50 anos. Ah, eu estou no climatério. Eita, doutora Glenda, não é fácil. A ginecologia, não, é uma etapa interessante. Olhe para ela com outro olhar. É, olha, eu vou lhe dizer, não é fácil não, gente. Vem uma onda de calor que lhe pega, assim, do nada. Às vezes, eu estou aqui apresentando o programa, o ar-condicionado está geladíssimo, mas, do nada, a onda de calor vem e eu digo, ah, meu pai, me segura para eu não errar, para eu não fazer e tal. Às vezes, estou dormindo de madrugada, aquele sono perfeito, o ar-condicionado gelado, e eu tenho que tirar tudo, porque a onda de calor, ela vem e vem com tudo, né, doutora? Vem e eu queria te pedir isso, experimenta usar tudo isso como algo interessante, dizendo, minha máquina está funcionando, né, então, meu corpo está funcionando, está passando por uma etapa que é natural, fisiológica, que pode hoje ser muito bem manejada, né, gente? A gente tem acesso a medicamentos, até medicamentos que podem te apoiar, se for bem prescrito, não faça uso sem prescrição médica. Inclusive, daqui a pouquinho aqui no programa, a gente vai receber a Alice, ela é farmacêutica, e ela vai falar exatamente sobre isso, sobre essa questão da automedicação, não pode. Cuidado, isso, por favor, não faça, mas atividade física regular, faça uma avaliação nutricional, como é que está a tua força, porque aí eu já quero dizer outro ponto, se você vai avaliar tudo isso, você também previne Alzheimer. Força de perna, por exemplo, tem relação positiva com prevenção de Alzheimer. Então, treine, cuide da sua saúde, equilibre essas energias, né, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Procure um bom profissional da área de saúde, que não precisa ser só o médico, né, mulher já tem sua ginecologista, geriatria, você pode visitar anualmente, você pode conversar com essas especialidades, nutrologia, educador físico, né, acho que vai, tem muita coisa hoje para a gente ter acesso. Inclusive, via sites seguros, tá? Ah, eu não tenho como ir a um médico, porque não tem acesso via setor público, não conseguia consulta. Gente, tem muita informação segura nas sociedades, né, sociedade de geriatria, sociedade de farmácia, enfim, tem muita coisa boa na rede também para apoiar. Inclusive, pós-Covid, a gente viu essa realidade, né, vocês médicos, vocês médicas, trabalhando de forma online. Trabalhar online. Você ainda continua assim, doutora? Sim, sim, a telemedicina não vai embora, ela chegou e fica, a gente tem os critérios corretos para poder indicar, para poder fazer e como fazer, mas ela fica, né, o acesso às pessoas que estão muito longe, o telemonitoramento segue, a gente tem uma resolução para isso hoje, nosso Conselho Federal de Medicina, e seguindo direitinho, dá tudo certo. Ai, que maravilha. E aí, outra coisa, a gente precisa também entender que a nossa vida, ela tem várias fases, né, então chega uma fase da vida aí que você está indo para a melhor idade, que você melhora a idade bem, você já tem que começar a se antecipar, você já tem que começar a pensar nisso, já fazia um planejamento mesmo. Um plano é muito interessante, eu acho que a gente precisa acordar para os planos, né, e esse plano de como eu quero estar cinco anos depois, não necessariamente a gente muito busca pelo terei casa, carro, bens, mas eu terei também saúde, então acho que eu preciso ser primeiro, me conhecer um pouquinho, cuidar do que é fato, e eu sempre digo assim, consultório, Carla, é muito difícil a proposta de modificação de estilo de vida para a maioria de nós, né, então é muito mais simples um medicamento, algo rápido, algo que isso é, muita gente busca na internet, e aí muito cuidado com isso. Remédio novo para Alzheimer, gente, não tem ainda, tá, tem coisas saindo, tem coisas sendo usadas, inclusive nos Estados Unidos, a gente tem, o FDA americano liberou, medicação nova, mas é para algumas situações muito precoces, nos sintomas, não sabemos como isso vai ser, o que a gente tem que fazer hoje, a prática de prevenção, e a prevenção é isso, cuidado, acesso, né, e atenção da casa. A prevenção é sempre a melhor solução, né, doutora? Parece a mais difícil, mas é a melhor solução. Mas é a mais fácil, sim, quando a gente também... Decide, né? Decide, porque a vida da gente, ela é feita de escolhas, então a gente tem que acabar com aquele, aquela coisa do passado, eu digo isso, porque cada vez mais a gente está mudando e está avançando, e os números mostram, inclusive, isso, por exemplo, homens antigamente só iam ao médico mesmo quando já estava mal. É, tem uma geração que ainda só vai assim, mas já está mudando. Mas já está mudando isso, né, doutora Glenda? Nós mulheres, nós somos um pouco diferentes, porque nós já, é uma coisa cultural, da ginecologia, da maternidade, da própria menstruação, né, então a gente acaba tendo acesso à medicina, né, preventiva, até mais cedo, bem mais cedo. Mais cedo, com certeza, e a gente precisa realmente ter essa cultura da prevenção, e não ir em busca de um profissional da área da saúde apenas quando a gente adoece, a gente não quer adoecer, a gente quer viver bem, a gente quer viver em plenitude, a gente quer viver da melhor forma possível. Agora, para isso, você precisa, claro, se cuidar, e para isso, você precisa colocar como meta na tua vida, 50 minutos de atividade física por dia. Por dia, gente, não deu 50, vamos para 30, mas façamos todos os dias. Façamos todos os dias. Pelo menos 5 vezes na semana, né? Se programa, alimentação saudável, vê como é que está o teu organismo, vê como é que você está reagindo a tudo, e vai, porque nós somos uma máquina mesmo, se a gente não coloca ali aquele combustível para a gente viver bem, a gente com certeza vai adoecer, e aí vai ser muito pior, né? Obrigada, viu, doutora Glenda, é sempre um prazer enorme ter você comigo. Igualmente. Tá bom? Olha, a gente vai para um intervalo comercial, a gente hoje vai dar dicas de presente para o Dia dos Pais, daqui a pouco a gente vai conversar com a Lissa sobre automedicação, que é tão importante, e sobre medicação também, que faz bem para a gente. Eu estou fazendo uso de manipulados, e aí, gente, tem melhorado muito a minha vida, sabe? Porque todos esses sintomas que vêm, vão diminuindo, enfim, a gente hoje fala muito sobre suplementação, é tanta coisa, é tanta informação, mas a gente precisa procurar as informações corretas, né? Sobre o consumo de medicamentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, mas eu vou para o intervalo comercial, só que antes, doutora Glenda, eu quero aproveitar e falar uma coisa aqui que a gente está falando tanto aqui nessa entrevista, sobre o ser, sobre os momentos que a gente precisa ter na nossa vida, né? E tem uma coisa que chama muito a minha atenção, me chamou muito a minha atenção, hoje mesmo, o meu filho, muito cedo, ele está muito abalado ainda com a morte da avó, ele me mandou a foto da tia, que criou ele, com a avó dele, e com a irmã dele, foram três perdas na família do pai do meu filho, primeiro ele perdeu a irmã, depois a filha, com 11 aninhos, e depois a mãe, né? Então, ele me mandou uma foto delas três, da Tânia, da Áurea, e da avó Maria Áurea, e eu fiquei analisando e pensando o quanto que é bom a gente eternizar os momentos em fotografias. Olha, uma boa lembrança sobre memórias. Memórias afetivas, e isso está passando, sabe? Eu estou percebendo que essa nova geração, ela vai fazendo a foto ali, ela vai deixando só no rolo da câmera, não é a Lissa, a gente vai deixando ali no rolo da câmera, a gente não tem mais aquele hábito de antigamente, por exemplo, na casa da minha mãe, na casa da dona Maria Áurea, por exemplo, toda vez que eu ia lá, eu via várias fotos minhas com o Júnior pequenininho, a família, então são álbuns, são memórias afetivas que a gente precisa cultivar. E essa geração, ela não está mais fazendo isso, porque a gente tira a foto, só deixa ali no celular. Tem, tem um estudo científico, tem gente trabalhando, pesquisando muito isso, a ausência das memórias que vão ficar para essa geração, porque é uma memória muito fluida, muito fluida, digital, está no drive, e aí? Então, acho que esse é um bom dico também para poder...